Melhore a autoestima de quem mais importa, você. E se você pudesse controlar o envelhecimento da sua pele? Com o drink da beleza K-Beauty Young 4K, você pode. Você terá beleza renovada, mantendo o brilho da pele, impedindo o envelhecimento precoce, fortalecendo unhas e cabelos, trazendo a sua beleza de dentro para fora, com um sabor que rejuvenesce. Amém.